Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu Matar, pilhar, destruir e saquear Nós vikings somos assim Vikings, Vikings, Vikings Bom galera, hoje eu vou mostrar aqui Alguns replays recentes de Saki E que eu estou tentando farmar, entre aspas Troféu, né, só que não Bom, por que eu tive essa ideia? Para tentar pegar os 1250 troféus Porém, eu tenho uma ideia que mais ou menos Eu só vou conseguir me equilibrar Nas competições aí Estando com o castelo 5 ou com o castelo 6 No máximo, no máximo o castelo 7 Eu acho que eu já conseguiria Por causa das condições das tropas, do próprio muro Mas ainda fica a minha recomendação para os iniciantes Continuem maximizando a vilinha de vocês Bom, não existe receita de bolo É tudo uma mistura E vocês vão atacar ou defender Dependendo da sua sorte ou da má jogada da pessoa Bom galera Primeiro, quero mostrar que o meu layout é esse daqui Vocês podem tirar um print aí da tela Se vocês desejarem Eu uso esse layout aqui de CV4 É um layout híbrido Tá Eu achei na internet Para variar Tem um site Mas eu não vou passar o link Eu vou deixar no meu site futuramente Sobre os layouts Não sei se esse layout está desatualizado Mas é o que eu uso Bom, primeiro eu vou mostrar aqui algumas defesas E vou mostrar o level da pessoa que me atacou Tá O CV dela aqui É um CV5 Mas ela foi meio desorganizada nas tropas dela E o CV da outra pessoa aqui que me atacou Foi esse cara aqui Ele também é CV5 Certo Bom galera É, vou mostrar Vou deixar aqui rolando na tela Né Os dois replays E vocês vão analisar aí onde é que eles erraram E o que me salvou Porque na verdade Né Meio que o que me salvou Vocês vão estar vendo futuramente ali Ele começou com Um raio aqui Um choque Ter uma porção de choque no meio da minha base Para tentar matar meu negócio E já lançou umas arqueiras lá em cima Só que olha o que tinha lá Né Para detonar as arqueiras lá Tinha os gigantes da guilda Então isso que foi minha sorte Eles são gigantes level 7 Deixa eu diminuir o volume aqui Que tá muito alto Então eles acabaram É Dando conta lá E né Limando as arqueiras Enquanto isso os gigantes dele aqui Ficaram presos nessa defesa E acho que ele entrou aqui com 6 ou 8 gigantes Ele não quis mandar mais Acho que ele ficou desanimado Deve ter caído a internet dele Porque eu achei bem estranho esse ataque Porque ele poderia ter continuado Mandado mais gigante Para matar aquele morteiro Que estava praticamente quase morto E as defesas ali Esse dia eu queria level 3 Praticamente foderam com a minha base Eu fiquei meio assim Mas enfim Ele acabou desistindo Porque eu acho que ele desconectou Porque eu vou acelerar o vídeo aqui Infelizmente ele acabou Caindo a conexão dele Alguma coisa assim Ele tinha Castelo do clã Para atacar também Tinha 33 bárbaro E tinha mais 4 GG Que são os gigantes Level 2 E ele não fez nada Simplesmente eu ganhei aqui De graça Praticamente Certo Bom Esse daqui acabou aqui Ele não fez mais nada Agora eu vou pegar o outro replay aqui Que eu ganhei também Que minha defesa ganhou Que é de outro cara Level 5 Tá Ele vem aqui Ele tem aqui ó Ele vai dar um dano aqui Dos choques Ele resolveu atacar aqui Por baixo E realmente Danificou pouco o muro Eu usaria quebra muro Mas eu deixei uma 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 estratégia muito manjada né Como vocês perceberam Eu deixei esse murinho aqui Ele aberto Para ver se eu consegui enganar Ele já chegou lançando Um balão aqui Level 2 Mas o balão cara Ele chegou aqui ó Ele fez um estrago Mas a hora que ele vai chegar Aqui perto do Do antiaéreo Já perdeu o balão Praticamente E De novo O que salvou Foi minhas tropas de clã Lá Tem 3 gigantes Então Isso dali Foi uma cagada Né E daí ele perdeu Mais um balão É 2 tiros do antiaéreo O cara já era o balão Sabe Eu também estou tentando usar balão Nos meus ataques Mas está ficando uma bosta Mas enfim Aí aqui ele destrói tudo Mas eu não sei Né Tipo eu pensei Fudeu né cara Agora eu perdi tudo Né Eu vou desistir Mas daí os gigantes Ficaram se matando ali Quanto os gigantes Da minha guilda E apanhando Eles estavam querendo Ir atrás do Do antiaéreo Lá ó Eles acabaram Simplesmente se fodendo Porque Ainda tenho 3 gigantes Né Então os gigantes O que salvou aqui Para falar bem a verdade Foi essa parte Deu estar em guilda Se não Eu tinha perdido Tudo isso daqui E as arqueiras Level 3 Cara Elas são muito fortes E parece que Quando o CV da pessoa Tem um level a mais Do que o teu Tipo eu sou CV 4 O cara é CV 5 Né Centro de vila Para quem não conhece Parece que Tipo Fica muito ruim Mas isso daqui É muito engraçado Ele vai levar Meu centro de vila Vai levar meu centro de vila Cara Faltou acho que Um tiro Aí os gigantes Começam a chegar perto E as arqueiras Em vez de continuar Atirando no centro de vila O que a arqueira faz A arqueira vira Para o gigante E se não fosse Esses gigantes Level 7 Eu tinha perdido o jogo Aí acaba bem na hora O tempo E eu ganhei 26 troféus Só na defesa Isso eu achei Muito incrível Mas do mesmo jeito Que eu ganho Na defesa Eu também perco Alguns na defesa Principalmente Se a pessoa É centro de vila 6 Centro de vila 7 E centro de vila 5 Eu não sei Por que que as vezes As pessoas Né Tipo Eles conseguem atacar Eu Deixa eu mostrar aqui Outro centro de vila Para vocês Acho Não sei se foi nesse daqui Que eu acabei de ir Vamos ver Esse daqui é centro de vila 5 Mas parece que eles tem Muito mais tropa Então eles vêm No centro de vila 4 Cara Eles praticamente Destroem tudo E eu não consigo atacar Nenhum centro de vila 5 Eu mal estou conseguindo Atacar centro de vila 4 Eu vou estar mostrando Para vocês aqui Aqui é só derrota Então não adianta Eu vou estar mostrando aqui Mais um ataque feio Que eu acabei de fazer Foi literalmente Não sei se eu posso chamar De ridículo Né Porque ó Eu tinha a mesma quantidade Nos dois aqui Mas ou eu pego pouco troféu Porque pegar bastante troféu Só se eu tiver Com tropa da guilda Né Com tropa do clã Porque se eu for Com a mesma quantidade De tropas Cara Eu vou primeiro aqui Elas destruíram O mais rápido possível E já ruxaram para dentro Mesmo tomando morteira Na cabeça Morteira Provavelmente Level 1 Muito fraquinho Então não arranca muito dano Aí aqui Vocês já vão saber o resultado Aqui dá para destruir Tudo a base do cara Mas provavelmente O CV dele É bem menor Que o meu Né E ele não está investindo Mesmo na base Mas daí é um problema dele Azar dele Porque eu vou mostrar Para vocês O que acontece Com relação as tropas Ou por eu ter entrado Um pouco Acho que errado Na vilinha do cara Essas vilinhas Que o povo faz Tudo assim Coloca O cercadinho em volta E não protege nada Meio que Tipo Se entra e invada Ali já era Sabe Tipo Mas aqui Acabei ganhando Muito fácil Eu vou voltar aqui Fiz 100% Só fui por questão Por questões Do troféu mesmo E esse ataque Aqui que eu ganhei Foi no centro de Vila 3 Bem explicado Ele tinha bem pouco Dá bem pouco Troféu Dá só 14 E esse outro E esse outro aqui Que eu ganhei Que eu ganhei 9 O centro de Vila Provavelmente Era centro de Vila 3 Também Ou seja Eu tenho que atacar Centro de Vila 3 Porque eles são Bem mais fracos Que o meu Mas eu ainda não decorei Como é que é o centro de Vila 3 Eu só olho lá Tem 14 Dá para entrar Parece fácil Aí eu vou lá E invado Agora vou mostrar para vocês Esse cara Aqui tem o centro de Vila 4 Centro de Vila 4 Igual ao meu Só que ele tem muita coisa Espalhada aqui fora E as defesas dele Estão bem estruturadas Lá dentro Aí o que acontece Nessa vila aqui Que eu ganhei Com o centro Com tropas Da guilda O que acontece aqui Ele remispo de cara Literalmente Eu fui com 32 arqueiras Vocês podem ver aqui embaixo Se vocês quiserem Depois vocês pausam o vídeo Aí eu comecei a soltar Devagarzinho Equipado Aí eu já soltei tudo Aí já chegou um monte De tropa do castelo Que eu não tinha prestado atenção Que ele tinha castelo ali Eu fui bem burro Na verdade Mas como eu tinha Muita arqueira Muita arqueira Eu resolvi assim Ah vou soltar todas as arqueiras Aqui Vou soltar Também O O clã aqui Vocês podem ver Que eu soltei a bandeirinha Aqui da guilda Que tinha uma Uma valquíria Level 6 Então cara A valquíria Ela desce limando Ela dá dois tapas Na torre aqui Do CV4 Ela Cara Ela destrói Literalmente Que ela leva Tudo isso daqui Todas as defesas Sozinhas Então quando você Tá com um CV Que nem o meu Que tem um clã É legal Você consegue Maximizar E talvez pegar Aí Farmar troféu E tudo mais Se não Infelizmente Você vai ter que Maximizar Vai ter que Só ficar Farmando Ah Farmou dinheiro Maximizou ali Tuas tropas E teu castelo E tudo mais Cara Já avança Pro CV5 Porque você vai Conseguir pegar Muito mais tropas E não tem como Você ficar pegando Troféu Quando você Tá com o CV Muito baixo As tropas São fracas As defesas São fracas Aí você Precisa Tá tendo Tropa da guilda E tendo Pessoas suficientes Se não Eu tinha perdido Se não fosse Essa valquíria E esse Um corredor Cara Eu tinha Me fudido Pra aquelas Defesas ali Certo Se vocês quiserem Vocês veem depois Mais um pouco Do replay Eu não vou passar O mesmo replay De novo Só pra mostrar Pra vocês Agora O meu ataque Aqui Que deu Uma zica Que foi muito Feio Perdi Perdi 15 E o outro Aqui Que eu acabei Perdendo 28 Esse daqui Foi o pior Dos ataques Que eu queria Mostrar pra vocês Tipo A base Do cara Tá aqui Eu pensei Ah Dá pra atacar Né Cara O CV dele É baixo Mas vamos Tentar destruir Aqui um pouco Dos recursos Pra as arqueiras Não ficarem Muito perdidas Mas eu entrei Errado Eu deveria Ter entrado Aqui por baixo Soltado Os gigantes Aqui Ou pelo menos As arqueiras Aqui Pra irem destruindo Essas partes Aqui E elas não fugirem Como elas vão fazer Pelo proporcional O que que faz Eu soltei aqui no meio Eles vão se dividir Eles vão vir aqui Pra baixo Vou deixar rolando E vão vir aqui Pra outra lateral Enquanto isso Os gigantes Vão entrar aqui Pelo meio Tomando morteiro Na cara Eu sempre Levo dois Quebra-muros Ou no máximo Seis quebra-muros Depende do muro Do cara Aí o que acontece As tropas Elas começam a se dividir Em vez de elas Entrarem aqui Pro meio Onde estão Que nem as arqueirinhas Fizeram aqui Né O que que acontece Elas acabam se dividindo Aí fodeu tudo Minha estratégia Fodeu o Bahia Aí já era Aí eu já pensei Putz caralho Fodeu Vou perder todas as minhas tropas Vou perder todos os meus troféus Não tenho tropa da guilda Pra atacar os gigantes Lá pra entrarem na base E começar a A distrair pelo menos As defesas Aí aqui eu já não tinha Muito o que fazer mesmo Então infelizmente Eu sabia que eu entrei Pelo lado errado Eu deveria ter entrado Aqui por baixo No mínimo Pra poder fazer as tropas E se encaminharem Por meio Destruindo por aqui E não fazendo essa sequência Então essa Essas bases Que estão com o mesmo CV Igual o meu Eu tenho muita dificuldade Pra tá invadindo E acho que isso é meio que padrão CV11 Contra CV11 É difícil Tem que matar CV10 Tem que matar CV9 Tem que matar CV8 E etc E etc Então isso Eu achei que ficou bem ruim Eu vou tentar pedir mais Eu vou tentar pedir mais tropas Não sei se alguém Vai acabar enviando tropas Vou ver o que eu tenho aqui pronto E vou tentar fazer um ataque Aqui com 6 Mesmo que seja bem pouquinho Porque eu perdi os 28 Então Fui burro Fazer o que? Vou procurar uma partida Aqui pra finalizar Mas esse CV Que eu já vejo Que tem aqui um Um antiaéreo Cara Eu já nem tento Eu vejo que as defesas Estão muito próximas também Tá muito bem fechado Aqui eu tenho O mesmo layout Que o meu Só que vale só 15 Então Esse layout aqui Eu sei que todo mundo Vai ficar aqui em volta Não adianta É um layout de CV4 Vou ter que tentar Ficar garimpando Esse daqui Provavelmente é um CV5 Porque já tem a torre de mago Ali no meio Não adianta também Eu não tenho tropa suficiente Nossa Esse daqui piorou então CV5 ou CV6 Provavelmente Eu acredito que seja CV6 Eu não sei ver CV ainda Galera Peço desculpa Porque eu sou iniciante Esse daqui É um CV4 também Vale 15 troféus Esse outro aqui Vale 15 Parece que tá tudo Estrambelhado Mas se eu jogar tropas aqui Eu sei que as tropas Vão ficar batendo aqui fora E vão bater aqui Vão se dispersar Elas não vão Ir pro centro Ah Gudo Mas você tá com medo De atacar o cara E perder os troféus Pois é cara Infelizmente Eu já tenho uma Uma breve noção De pra onde que as tropas Vão correr E o que que as tropas Vão ficar atacando Então eu sei que eu vou perder E vai ficar muito disperso Até com relação A questão dos muros O pessoal faz essas defesas aqui Eu não consigo atacar Então eu vou só pulando Nossa esse daqui piorou E eu não tô fazendo farm Então como eu não tô fazendo farm Eu tô tentando Entre essas Buscar os troféuzinhos Então eu sei que tem muita gente Que vai me xingar E vai falar Ah cara você tá fazendo Estratégia errada Não fica fazendo farm não Faz certinho teu jogo aí Etc Etc Ó eu posso lançar aqui Eu corro o risco De perder De perder 22 Não não vou Vou procurar um mais fácil Olha esse daqui Bem aberto Não sei se tem tropa Mas é um CV Que tá muito Se eu lançar aqui no meio Aqui ó Tem vários buracos Mas isso daqui com certeza É uma armadilha Aqui tem um Tem um morteiro Tem muita torre de De negócio É um É troll aquilo dali Provavelmente Aí eu vou aqui nesse 16 Provavelmente esse daqui é CV3 Então eu já vou mandar aqui Nessas defesas aqui ó E vou tentar entrar por aqui mesmo Não pelo canto Vou tentar entrar aqui pelo meio E já vou mandando aqui ó Era pra atacar por aqui ó Mas eu não sei porque Que eles sempre vão pelo meio Cara dá uma raiva disso Eu vou tentar soltar tudo aqui As tropas E também E também já era Eu sei que eu gasto muito mais tropas Só pra formar 16 troféus Mas é o que eu tenho É o que tem pra fazer Então paciência Eu vou já soltar mais esses dois Aqui porque eu vejo que Minhas tropas estão sendo Esmirilhadas ó As arqueiras em vez de focar nos gigantes Estão focando nos bárbaros aqui ó E as outras arqueiras já correram por fora Cara elas não vieram totalmente aqui pro meio Não vieram aqui totalmente pro centro As arqueiras agora vão parar de focar ali ó As arqueiras estão focando já na torre Ó eu já recebi tropa de clã aqui Eu não prestei atenção Mas já vai ficar pro próximo ataque Eu já tenho que Finalizar Então ó Alguma coisa ali Caiu numa armadilha Então é assim Você tem que ir atacando os CV que dão 16 Que dão de 5 em 5 Tem que ter paciência Se quiser formar troféu nessas ligas baixas E é isso aí cara Tem que matar quem é um level mais baixo que o seu Provavelmente quando eu tiver CV 5 As tropas minhas vão ser melhor Eu vou poder entrar naquele CV 4 Que eu falo Nossa olha só esse CV 4 Tá tão difícil Mas as vezes falta realmente Ali mais uns 6 GG né Que são os gigantes Porque eu sempre vou com 7 gigantes Ou com 11 gigantes E acaba fazendo Perdendo bastante Mas fazer o que né cara O importante é tentar E paciência Eu não tô nem atrás dos recursos Mas eu deixo sempre pra destruir a vila aí Pra ver se pega 100% dos troféuzinhos Então é muito complicado Você perder 27 e ganhar só 16 Mas se você né Quer fazer isso Quer dar uma farmadinha de troféu Eu fiquei Eu tava com 860 hoje Quando eu comecei o dia Pra tentar fazer esse farm Pra tentar fazer esse farm de troféu hoje E eu não consegui os 400 pontos em um dia Eu consegui apenas 100 E vamos ver né Eu vou dormir daqui a pouco Vamos ver aí se As pessoas vão continuar me atacando E perdendo tropa Eu acabei de perder Os pontos que eu tinha Menos 2 Então tô tentando recuperar Com esse ataque mais um Só que eu vou fazer E daí eu já vou Finalizar E acho que é isso Sobrou ainda tropa arqueira Mas às vezes se você não lança Se você guarda Você pode acabar se ferrando Gastei 7 23 arqueira E 3 E 3 quebra-muro Minhas tropas são baseadas Minhas tropas são baseadas geralmente nisso Eu não tenho uma estratégia Eu não sou um cara Hiper mega master fodão Ó Tinha mago Mas eu não sabia Não lembrava na verdade Então o que eu faço Eu deixo sempre aqui Fazendo 2 Sei que aqui vai vir mais um tanto Aí eu já tiro ela aqui Eu coloco 2 carinha 2 quebra-muro Aqui eu já coloco Mais um aqui Coloco esse daqui Já vou fazendo arqueira de novo Minha tropa é bem básica Assim Eu sei que vocês podem estar falando Ah cara Que noob Não sei o que Mas como não é pra farm É pra tentar farmar uns Os troféuzinhos E também pra mim treinar É ataque Melhores lugares Pra Pra tá entrando numa batalha Prefiro treinar isso daqui Quando tiver meio level baixo Aí eu sei que vai dar Mais ou menos A mesma quantidade Ah Gudo Mas você não tá levando Os bárbaros nessa batalha Não cara Tem bárbaro aqui no meio Mas as vezes Eu não deixo Pra fazer muito eles Eu meio que Dou uma revezada Sabe E daí eu só tenho que esperar mesmo Ah mas por que que você não ataca Esse centro de vila 3 Já que você quer só O centro de vila 3 Com as tropas Mais básica Porque realmente Se eu tiver 3 gigantes É Né Pra mim assim É bem simples Você tem 3 gigantes Você tem Sei lá Umas 15 arqueira E 15 bárbaros Ou 20 bárbaros 20 arqueira E 3 4 gigantes Ó 4 gigantes 2 quebra muro 15 ou 20 arqueira 15 ou 20 bárbaros Pra Pra CV3 Você consegue destruir Assim Tranquilamente Eu não sei quanto que vai ficar Aqui no acampamento Futuramente Assim que eu melhorar Vai puxar mais 5 de cada Então Vai ficar pouquinho Vai aumentar Só mais 10 Aqui no meu Eu vou poder carregar Eu vou poder carregar Acho que 100 tropas Ou 80 tropas 90 tropas É que aqui Tá 80 né Mas aí É Eu vou poder carregar 90 tropas Eu vou poder aumentar Acho que Mais Arqueiros Arqueiros Provavelmente E o CV5 Eu não sei como o pessoal Consegue Exterminar minha vila Aí Porque geralmente Os caras vêm atacar E como vocês viram ali Porra Eu acabo perdendo Aqui no meu registro de defesa Só Eles deixam Sempre Uma quantidade Grande né Que nem aconteceu Esse cara aqui Ele tinha Aqui dá 55 de tropa Mas Mas isso daqui Ele tava com 120 de tropa Esse cara aqui Deixa eu dar uma visita nele aqui Deixa eu ver o CV dele Acho que é CV5 Então eu não sei Ele conseguiu mais um acampamento 130 Eu só tenho Eu só consigo fazer 2 acampamentos Então CV5 aí Eu já descobri que você consegue 130 tropas Cara Mais Praticamente É É quase o dobro de tropas Então Por isso que dá pra Você tacar E sentar uma porrada No CV4 Quando você tá CV5 Então eu tenho que ficar aí Atacando Os CVs igual o meu Só se o cara tiver muito ruim mesmo Senão Meio que não tem como Ou com tropa do clã Senão Eu acabo fazendo essas cagadas De perder troféu aí De bobeira Menos 15 Menos 26 Tem uns ataques Cara Que eu fiz aqui Que eu vou mostrar por último Pra vocês Que é muito ridículo Que Aqui eu pensei Acho que dá pra fazer alguma coisa Aí eu mandei ali Pra Mandei aqui um negócio Só que daí do nada Eles começaram a morrer Daí eu pensei Ah Vou mandar aqui já Os balão Pra balão levar aqui Mas eu não percebi Que aqui embaixo Infelizmente Eu soltei O Soltei errado Esse Esse balão ali Esses balões ali Aí eu tentei fazer alguma loucura Aqui ó Mas já não deu Os gigantes também Já se dispersaram lá pra cima Em vez de atacar O mesmo lugar aqui Que eu devia ter começado Atacando por aqui Já que eu Iria usar aéreo Eu iria usar balão Então aqui eu fui bem burro No ataque Revendo esse ataque Aqui de novo Eu deveria ter começado O início Atacar tudo por aqui E comendo por esse lado Aqui ó Ia ter sido Muito mais prático O meu balão Com certeza ia estar vivo Aqui porque eu ia atacar Aqui com os gigantes Ia mandar os gigantes Pra distrair aqui E aqui o antiaéreo Eles iam conseguir Fazer essas arqueiras Aqui tranquilamente Só usando pra distrair Elas não iam atacar o balão Mas aqui eu perdi Muita tropa Infelizmente Foi tipo um ataque Muito mal projetado E realmente Às vezes Você pensa Ah não atrapalha Etc Mas cara Essas estruturas aqui Você lança Se você deixar bem espalhado Assim Nossa Atrapalha Irrita demais Porque os arqueiros Você quer Os arqueiros E os bárbaros Você quer que eles Ataque reto Mas eles vão Começar a ir pro lado Cara é muito foda É muito chato isso Muito complicado Na verdade Bom galera É isso Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Sei que eu falei muito Pros primeiros vídeos De 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 Clash of Clans Mas tá aí Clash of Clans Minha estratégia Pra tentar conseguir troféu E com a ajuda Do clã Certo E assim cara Às vezes você vai ganhar Às vezes você vai perder E ataca centro de vila Que é level mais baixo E rumo aos 1250 Pra conseguir um Construtor Que sabe lá Deus pra que Eu vou querer mais um Construtor na minha base Sendo que o jogo É por tempo É estratégia É um pouco lento Às vezes Até algumas tropas Elas são devagar Então curta aí Se inscreve no meu canal Gudooficial Pra falar a verdade Clash of Clans Mas isso é assunto Mas isso é assunto Pra um outro vídeo Então é isso Muito obrigado Se inscreva aí No meu canal E fui Tchau 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 Tchau